Para a nossa segunda aulinha, nós vamos utilizar o nosso material de português. A letrinha de hoje é a letrinha Q. E como faz a letra Q? Olha só, fecha o círculo, faz a bolinha e puxa aqui. Olha só, essa é a letra Q. A Q do quê? De queijo. Vamos escrever a palavra queijo. Queijo começa com a letra Q, depois vem a letra U, depois a letra E, a letra I e a letra J e a letra O. Formamos então queijo, que tem duas sílabas. Olha só, a palavra queijo. Quais outras palavras nós podemos escrever com a letra Q? Podemos escrever a palavra querido. Olha só, que, U, E, R, I, D, O. Querido, que tem quantas sílabas? Querido, querido. Tem três sílabas. Qual outra palavrinha podemos escrever com a letra Q? O queixo. Olha só, que, U, E, I, X, O. Parece muito com a palavra queijo, né? Só que a palavra queijo tem a letra X e a palavra queijo tem a letra J. Então, vocês vão escrever duas palavrinhas aqui em cima, iniciadas com a letra Q. Pode ser uma dessas três que nós escrevemos. E vão completar aqui os quadrinhos escrevendo a letra Q dentro de cada um deles para treinar. A palavra queijo. A palavra queijo. Inicia com a letra Q. Olha só. Com a letra Q. Daí formamos que, A, B, O. A palavra quadrado. Inicia com a letra Q. Então, vamos treinar a letrinha Q. Olha só. A palavra queijo começa com a letra Q também, né? Olha só. A palavra queijo começa com a letra Q. Então, vocês vão treinar a letra Q nessa atividade. Quadro começa também com a letra Q. Olha só. Vocês podem colorir os desenhos bem bonito, tá bom? E essa foi a nossa aulinha Jardim 2. Um beijo e até amanhã.